Salve, salve, semináticos! Beleza? Bom, rapaziada, é o nosso quarto capítulo, quarta temporada, aqui saindo da terceira divisão da Bélgica, rumo ao topo mundial com o Locker Intense, tá? Bom, vocês podem ver aqui que eu já consegui montar um time um pouco mais competitivo, trouxe alguns bons nomes aí do cenário atual do futebol, né? Trouxe Lukaku, trouxe Trossar, trouxe Tielemans, né? Só que Tielemans eu trouxe aqui com um contrato curto, já tá próximo aí de deixar o elenco, eu vou tentar, com certeza, contratá-lo de novo pra próxima temporada. Mark Gué também trouxe com um contrato curto, já tá de saída pra outro elenco. E eu trouxe aqui Sayad Manesh, um velho conhecido aí do pessoal, inclusive, quem assistiu os outros capítulos viu que eu joguei contra ele, e aí o coração falou mais alto e eu acabei contratando ele aqui pro Locker Intense. Trouxe Romero Lukaku já em final de carreira, agora ele tá destruindo, né? Como a gente foi campeão belga na última temporada, a gente conseguiu a classificação pra fase de grupo, a gente teve que passar pela fase classificatória antes de entrar na fase de grupo. E pra minha surpresa, pessoal, a gente tá aí na semifinal da UEFA Champions League. A gente bateu na Nápoles, 2x0 em casa. Não, agora sim, ó, a fase de grupo mesmo me surpreendeu. Vou mostrar aqui pra vocês. É, fase 1, olha só, a gente passou em segundo colocado com o PSG, seja aqui já na segunda fase. Último jogo a gente meteu 3x2 no Vila Real, que foi o que deu a classificação pra gente. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o primeiro grupo, né? Olha só, eu tinha Bayern de Munique, Porto e Juventus. Cara, a Juventus fez uma fase de grupo horrível, pífia. Não ganharam nenhum jogo e a gente terminou em primeiro. Então isso aqui pra mim foi fantástico. E detalhe, viu? O Bayern de Munique, ó, meteu 2x0 na gente lá na Alemanha. O Núbio pegando até a sombra. Tô aqui no jogo de volta. Os caras tiveram dois expulsos, cara, e eles tomaram 5x1, mano. Com todo esse elenco aqui, véi. Son, Inabri, Matistel, Upamecano. Tomaram 5x1 do Modesto Lockering. Uma outra coisa que eu queria passar pra vocês, né? Agora, eu não sei se isso faz sentido. Eu vou procurar depois algum fórum. Mas, eu tenho pedido muito pra eles investirem nas categorias de base. E eles já subiram umas duas ou três vezes aqui. Pra minha surpresa, o time deixou de ser semiprofissional e passou a ser profissional. Então, onde eu quero chegar? Eu reparei que tem muitas pessoas que reclamam que, às vezes, começa com um time semiprofissional e ele não vira. Eu acho que tá relacionado ao investimento em categoria de base, né? É que nada mais é do que os facilities do... É, não. É um outro atributo lá do... Você, McExplorer, que agora eu não tô me recordando. Mas, enfim. Eu acho que tem a ver alguma coisa com isso. Ou tem a ver com você se classificar pra algum campeonato europeu. Tá? Vamos lá. Campeonato belga. A gente já se sagrou campeão. Abrimos 17 pontos aí do... Esse líder, que é o Genk. Bom, belga, cara. A gente vai, provavelmente, continuar reforçando bem o elenco pra continuar passando o capo, tá? Esse aqui... Aqui não é o Lerma, não. Troque. Socorro. Esse aqui tem sido, mais ou menos, o meu time titular. A hora que eu conseguir escalar todo mundo, eu mostro pra vocês. Tá? Vamos lá. Vamos adiantar aqui. Eu vou jogar na rápida o campeonato belga. E aí, eu diminuo a velocidade no campeonato europeu. A gente vai pegar, novamente, o bar de Munique. E vai vir engasgado com a goleada que eles tomaram. Tiveram a capacidade aí de passar pra... Pra semifinal. E aí, meu amigo, vamos ver o que vai dar isso aí. Vamos lá. A gente acabou de bater o recorde de pontos ganhos da Jupyler Pro League. Já vai pegar o bar de Munique. Eu vou... Tá todo mundo aqui no treinamento médio. Pra gente jogar com todo mundo 100%. Vou chegar mais próximo disso. Aí, de fato, eu montei um... Cara, contratei mais de 12 jogadores essa última temporada. E interessante que eu consegui trazer bons jogadores sem contrato. Jogadores que estavam insatisfeitos nos seus clubes. Consegui trazer de forma barata. E isso me ajudou muito a montar um elenco competitivo, né? Vamos lá. É o Wolf. Aqui é o Gué. Ombi. Kaplan. Aí, aqui é... Trossar. Batali. Muito bom lateral belga. Tá me surpreendendo. Eder Balanta. Cara, Eder Balanta. Eu tô aqui com o Zerouk. Tô aqui com o Sam Bilongonga. Mas o Balanta tá jogando muita bola, velho. Olha a classificação média dele de 8.31 essa temporada. Com 34 anos. É a voz da experiência falando mais alto. Então, aqui vem Tielmans, Dewide. Aí, Lukaku, Sayad Manesh. Prevote, Malácia. É... Ela jogou a miséria. Ela jogou a miséria dela. Vamos lá, então. Vamos pegar o bar de Munique. Jogar em casa. Começar na normal. Chuvoso, mano. Sayad Manesh vai chutar. Lukaku vai marcar o goleiro. Cara, precisa ir atender ali. A... Ter fone. Mas o Sérgio Gnabry quer frustrar qualquer possibilidade de sonho nosso. Agora entrou Harry Kane, velho. Nenhum golzinho? Mano, eles mudaram a tática, velho. Pela de counter defensiva, é, mano. Azedou a semifinal aqui. Sérgio Gnabry. Puta que páio, velho. Bom, aqui já é... Próxima temporada. Fazendo Augustinho Almendra. Sem contrato. Mais um aí pra... Reforçar o elenco. Reforçar o elenco. E aí Bom, campeonato belga Já sabe que eu vou jogar ela muito rápida Tá cansado aqui Trotar, Malácia Nossa, 6x1 E a gente acabou de quebrar o recorde aqui de gols marcados também Pô, a gente tá voando essa temporada aqui no Belga Agora o Belga ficou pequeno pra gente já 22 pontos de diferença do Do vice-líder, cara E aí 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 Pode trazer uma certa esperança Perdi meu goleiro machucado, cara Bênalti pra eles Sem sobrar de dúvidas Eles eram mordidos aí com os 5x1 que eles tomaram na fase de grupo A gente E aí E aí Eu perdi meu goleiro pra reta final Ué Ó Então só para mais três joguinhos aqui pra gente A gente ainda tá na semifinal da A Copa da Bélgica Então a gente já ganhou um campeonato e tem a chance aí de levar mais um Que é a Copa da Bélgica Vou brigar aí até o final Tem mais aí 10, 12 dias de temporada depois aqui eu mostro como é que estão as minhas finanças, conseguindo fazer umas boas finanças, boas contratações, boas vendas. Vamos pegar o Meshing, aqui já é cumprindo tabela, belga, belga para mim, tanto fez tanto faz agora, a gente agora vai pegar aí o semifinal do campeonato belga, bom galera, próxima tática a ser lançada do Xabi Alonso, ela está ainda na fase de teste, não consegui fazer o desenho tático dele atual, render aqui da forma que eu queria no CM, mas falta pouco para eu conseguir fechar a tática igual ao modelo que Xabi Alonso usa atualmente aí no Bayer Leverkusen, esse Leverkusen aí que surpreendeu todo mundo nessa temporada, está comendo a bola na Alemanha, e o mérito total disso daí se chama Xabi Alonso. E aí 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 Cara, esse jogador me surpreendeu, não tem criatividade, nem decisões boas, mas jogou muita bola, cara, 16 gols, 11 assistências, jogando muita bola mesmo, eu vou até ver como é que estava o contrato dele, e já vou correr aqui, já vou correr aqui para renovar, ele quer 34, eu dou 37 para renovar, é 2032, 2 milhões, deixa assim, não sei se ele aceita, vai ter jogador, Um achado, cara, já jogo de volta da semifinal, peraí, deixa eu só trocar aqui uma Lácia, E aí botar essa galera aqui para treinar intensivo de novo, Mano, aqui eu vou jogar, não dá muito rápido também, 3x0 contra o Patro Aisden, Batiel, Mazzu, Lukaku, pronto, estamos na final, Vou pegar o Gente, atual quarto colocado, Daqui a 11 dias aí a gente finaliza Esse save maroto O Renan, ele rejeitou, velho, então vou pagar um pouquinho mais, vou dobrar, Estou dobrando seu salário agora, pagando mais, vou pagar mais pela assistência Bom, cumprimento aqui de tabela, último jogo do Campeonato Belga, vou passar o carro Saia de Maneche, Saia de Maneche Beleza, galera, dá uma olhadinha nisso aqui, ó A minha dupla de ataques da temporada, Saia de Maneche, 34 gols, Lukaku, 38 gols Saia de Maneche deu 7 assistências, Lukaku, 10 assistências, 11, resolve do jogo Lukaku, por enquanto, espancando aqui todos os meus atacantes e também ser anotiliano dessa temporada Agora, me surpreende a dupla de ataque aqui, cara, jogou, cara, eles jogaram muita bola Eder balanta, cara, na moral, hum, vou perder ele Não vou conseguir segurar balanta aqui não, velho Vamos ver se ele tem... Ah, ele tem bom staff, velho Vamos ver se ele quer renovar o contrato Quanto que ele ganha? Ele ganha 7 mil por mês, velho 7 mil euros por mês Irrisório Vou botar 50, vai crescer Vou dar aqui 650K para 29 Eder balanta com 34 anos, o melhor jogador em classificação média do meu elenco no campeonato belga Resume lho Eder balant Se inscreva no canal. Cara, olha os números desse lateral, ele não tem atributos absurdos, mas está se destacando. Fala, não está rejeitou. Tá bom. Três dias aí para terminar a temporada. E a gente vê como é que está a nossa reputação, o que é vir jogar no locker. Cara, eu estava dando uma olhadinha nos times da PSG 4x0 no bairro de Munique. Nossa, e a gente ganhou do PSG, hein? Aí está bom. Pelo menos, a Pair de Munique não ganhou. Um dos motivos de eu ter escolhido esse time foi o Scudo, cara. Inclusive, eu estou até providenciando comprar uma camiseta do locker, que o Scudo é top demais. Vamos lá. Final aqui da Taça Belga, né? Copa da Bélgica. Wide Vinha marcando 1x0. Kimi Pinza. Kimi Sigong. Carlos Vinicius, do Furra. E agora eu perdi o meu melhor jogador, Éder Balanta, por lesão. Estamos melhor por enquanto. Sayaj Maneche não perdoa. 1x0. Lukaku, 2x0. Tomade, 3x0. Aí já começou a vaca a deitar. Sayaj Maneche, 4. Mais um Sayaj. 4x1. Tiellman se finalizou. 5x1. Cara, a gente comeu a bola aqui na final. E é isso aí, rapaziada. Terminamos aqui, então, essa temporada. Essas aqui são as minhas finanças atuais. Um time que saiu da 4ª Divisão. Eu tinha menos de 1 milhão de euros. Não estou usando nenhuma artimanha, nenhum artifício. Não estou usando uma internacionalização. Nada. Estou jogando de uma forma muito mais difícil, tá? Próxima temporada. Quem vem? Esse maluco aqui. Cara, na moral, não vem mais não. Tem Fabiano. Vai lateral direito. Almendra. Franckionieca. Esse aqui está indo embora. Por enquanto, só isso. Eu vou tentar renovar com o Tiellman. Mas acho difícil conseguir. Números finais. Lukaku foi artilheiro nessa temporada. 39 gols. Melhor marcador no campeonato. Mais gols no jogo. Romeno Lukaku. Mais assistência. Deuide. Deuide se juntar aqui. Deuide deu 21 assistências, velho. Jogou muita bola. Melhor classificação média. Balanta com 34 anos. E é o terceiro ano seguido que ele tem melhor classificação média. Uma média de 35 presenças. Jogando muita bola. Não vou me desfazer dele. Vou tentar renovar o contrato. Comendo o jogo. O Romero Lukaku bateu 11. Pior disciplina. Meu lateral direito. Acho que ele é discípulo do Fagner. Faz partidas pelo clube. Éder Balanta. Superando aí o Tom Jensen. Com 93 partidas. Bom, rapaziada. Então é isso. Não esquece de se inscrever no canal. Clicar no sininho. Também não esquece aí. Que você tem um cupom de desconto. Porque esse canal aqui é um oferecimento da JC10 Esports. Do nosso amigo Jorginho Carreira. Eu estou usando aqui. Uma camisa. Adquirida por ele. E você que é inscrito ou seguidor do Instagram. Você tem direito a um cupom de desconto. Só entrar em contato com ele. Pelo telefone que está aqui na descrição. Beleza? Rapaziada. Tamo junto. Sem menino nunca morre. Forte abraço. Tchau. Tchau.